Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Hoje, 10 de dezembro, quem é o dono da verdade? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 7, 1 e 2. Vivemos em uma era em que cada um constrói a sua própria versão da verdade, que se ajusta ao seu modo de vida. Como está difícil viver nos nossos dias. É ou não é, gente? Todo mundo é dono da verdade. Agora todo mundo é conhecedor de tudo. Gente, está difícil de conversar com as pessoas. As pessoas, tudo que você fala já vem argumentando e já vem porque eu estudei, porque eu li, porque eu ouvi. Como está difícil, gente. Como está difícil. Porém, para ser feliz e viver em paz, é preciso ir além da mentira e do egoísmo. E de vez em quando, colocar-se também no lugar do outro para ver o mundo com os seus olhos e dar a vitória ao amor. Li um relato que tocou muito meu coração nesse sentido. Conta-se que duas crianças, Vitor e Gustavo, faziam um trabalho escolar sobre as leis de trânsito. A professora distribuiu papel e lápis para todos e cada um pintou o seu próprio semáforo. Vitor, então, olhando para o trabalho do colega, disse Ei, Gustavo, você pintou errado. O farol de cima é vermelho e não verde. Gustavo, admirado, respondeu Mas foi exatamente o que eu fiz. Pintei o farol de vermelho. Não, você está errado. Pintou de verde. Hoje, a discussão foi crescendo até que a professora teve que intervir. E, ao se inteirar da situação, ficou comovida. Chamou Vitor de lado e explicou Seu colega está dizendo a verdade quando diz que ele pintou o de vermelho. Porque o que ele vê é o vermelho. Ele é daltônico. E quem de nós, alguma vez na vida, não julgou uma pessoa antes de saber ao certo o que estava acontecendo com ela? Que o Senhor nos ajude a vermos os acontecimentos e, principalmente, as pessoas como ele vê. Com o olhar de misericórdia, sem julgamentos precipitados. Oremos. Senhor, eu quero vencer o egoísmo, o orgulho, Senhor, e ir além dos meus julgamentos. Deus, quero agir como o Senhor agiria em meu lugar, defendendo a verdade, mas sem deixar-me escravizar por nada, nem mesmo por meus ideais. Quero acolher cada um que vier ao meu encontro com misericórdia e respeito. Amém. Deus te abençoe e te faça muito feliz.